Mas ela quer se envolver, ver o Danny ficou emocionada Ela quer sentir prazer, ela quer dar Uma namorada, duas namoradas, três namoradas, quatro namoradas Não tá levado, não tá levado, não tá levado, então vem por cima de mim Se você tá preparada, então vem fazer gostosinho Fazer daquele jeitinho pra tu ficar relaxada Então vem por cima de mim Se você tá preparada, então vem fazer gostosinho Fazer daquele jeitinho pra tu ficar relaxada Vem dar uma namorada, vem dar duas namoradas Então vem fazer gostosinho Fazer daquele jeitinho pra tu ficar relaxada Vem dar uma namorada, vem dar duas namoradas Então vem fazer gostosinho Fazer daquele jeitinho pra tu ficar relaxada Fazer daquele jeitinho pra tu ficar relaxada Então vem por cima de mim Se você tá preparada, então vem fazer gostosinho Fazer daquele jeitinho pra tu ficar relaxada Então vem por cima de mim Se você tá preparada, então vem fazer gostosinho Fazer daquele jeitinho pra tu ficar relaxada Vem dar uma namorada, vem dar duas namoradas Então vem fazer gostosinho Fazer daquele jeitinho pra tu ficar relaxada Vem dar uma namorada, vem dar duas namoradas Então vem fazer gostosinho Fazer daquele jeitinho pra tu ficar relaxada Fazer daquele jeitinho pra tu ficar relaxada Legenda por Sônia Ruberti